Olá, muito bom dia pra você! Estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Pra começar bem a semana, levanta aí dessa cama, vem comigo aí, manda tua foto pra eu te conhecer. Bota pra mim aí, Gesiel, o telefone do nosso WhatsApp, pros nossos telespectadores mandarem a fotinha aí, tomando aquele café da manhã gostoso, né? Tá na cama ainda? Tem problema não? Liga no 6 Horas Notícias e tira a foto com a gente pra eu saber de onde que você fala, qual é o teu bairro, qual é o teu município. Hoje tem muita coisa, muita notícia aí do final de semana, às primeiras horas da manhã, nossos repórteres já estão nas ruas pra deixar você muito bem informado e eu já começo com os destaques dessa segunda-feira. Roda aí! Na zona sul de Manaus, idoso é assassinado por engano dentro de casa. A vítima teve a residência invadida por um bandido que fugia de atiradores. No frente de casa estava o idoso, que ainda tentou impedir que o homem invadisse a residência. Na zona norte, agente da empresa Humanizare morre em acidente de trânsito. A vítima ia do trabalho pra casa, quando bateu com a motocicleta em um carro estacionado. Aumentam os registros de mortes por suicídio na ponte Felipidal, que liga Manaus ao município de Iranduba. Aqui no Amazonas, só aqui da ponte sobre o Rio Negro, 58 pessoas tiraram a própria vida desde que ela foi inaugurada em 2012. Ipaã notifica os responsáveis pelo Hotel Tropical para que apresentem em até cinco dias um documento garantindo a segurança técnica e a alimentação para mais de 200 animais silvestres que estão no espaço. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas vai avaliar se há ou não necessidade de transferir esses animais para outras unidades de preservação aqui do Amazonas, ou até mesmo para zoológicos de outros estados do país. E no futebol a gente mostra mais uma vitória do Manaus. O time amazonense agora vai enfrentar o Brusque de Santa Catarina na Arena da Amazônia pela final da Série D do Brasileirão. Isso e muito mais você vê no seu 6 Horas Notícias dessa segunda-feira, que já está no ar. Muito bom dia para você no quilômetro 8 da BR-174, ali bem em frente ao ramal que dá acesso às unidades prisionais. Tem se instalado um grande número de vendedores ambulantes. E olha, eles vendem principalmente alimentos que estão proibidos de serem levados durante as visitas nos presídios. Nesse local ainda falta fiscalização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Quem passa pela Rodovia Federal BR-174, próximo ao Complexo Penitenciário do Amazonas, encontra essa situação. Muito lixo espalhado pelos arredores. Mas esse é um dos menores problemas no local. O comércio irregular na área já se tornou comum e é o que tem preocupado as autoridades. São pelo menos cinco barracas fixas instaladas na estrada. Mas esse número aumenta nos dias de visitas. Aqui, eles vendem principalmente alimentos como sanduíches e salgados. Os visitantes têm comprado cada vez mais desses vendedores, depois que a Secretaria de Administração Penitenciária proibiu a entrada de comida nos presídios por causa das 55 mortes registradas nas unidades prisionais no fim de maio. Se tirarem a barraquinha daqui, aí vai ficar pior pra gente, né? Vai ficar pior, porque a gente não tem como comprar uma merenda, né? Então, a gente queria que voltasse o alimento pra levar pra visita, né? Os comerciantes disseram que antes, as barracas ficavam no ramal que dá acesso aos presídios. Mas desde o massacre, em janeiro de 2017, que vitimou mais de 60 detentos, eles tiveram que ir para a rodovia. A CEP informou, por meio de nota, que a situação não é de responsabilidade do Estado por se tratar de uma rodovia federal e que cabe ao DENIT fazer a fiscalização ou remoção dos ambulantes. Essa comerciante que não quer se identificar, afirma que os ambulantes foram autorizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a ficar no local, mas não apresentou nenhum documento que comprove isso. Porque é o único campão que a gente tem aqui, entendeu? O DENIT informou que notificou a CEAP e solicitou apoio na identificação desses ambulantes. Informou ainda que o caso deve ser avaliado. Que coisa, hein? Olha só, agora a gente fala de uma tragédia que aconteceu nesse final de semana. Um agente de ressocialização da empresa Humanizari morreu em um acidente de trânsito lá na Zona Norte de Manaus. A vítima tinha acabado de sair do trabalho e ia para casa quando bateu com a motocicleta em um carro estacionado. Testemunhas afirmam que ele estava em alta velocidade. O motorista do carro, quando o agente da Humanizari passou, o motorista do carro abriu a porta e foi quando aconteceu o acidente. O motorista acabou ficando ferido. Da motocicleta do agente de ressocialização, pouca coisa sobrou. O veículo ficou destruído. O acidente foi na Avenida 7 de Maio, no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Descia essa avenida em alta velocidade. Na mesma hora, o motorista daquele carro ali abria a porta para sair do veículo. Ele coletou a porta do carro e foi arremessado. O impacto foi tão grande que a morte e a vítima foram parar ali do outro lado da pista, do outro lado da avenida. Ele já caiu sem vida. O acidente de trânsito é assim, é questão de segundos. Segundos. A gente olha aqui a distância aqui, onde ele foi arremessado, né? A gente até não acredita, mas é questão de segundos. O homem havia largado do serviço pela manhã e iria passar o dia com a família quando o acidente ocorreu. O condutor do carro foi identificado como Tiago Felipe Soares Mendes, de 29 anos. Ele foi levado pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento do Campos Salles, com lesão em uma das mãos e no braço. O jovem não corre risco de morrer. Amigos do agente estiveram no local, mas abalados não quiseram comentar o caso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Olha, a gente sempre fala aqui, né, a questão da prudência no trânsito. O trânsito mata, né? A gente viu aí mais um caso de um trabalhador que estava indo para casa. Infelizmente, segundo testemunhas, ele estava em alta velocidade. Isso é um risco, né? Isso custou a ele a vida. E por um descuido, né, o outro motorista abriu ali a porta para sair do carro. Ele passou, o motociclista passou e infelizmente veio a óbito, né, o outro motorista ferido no hospital. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado. Eu falo agora de um assunto que a gente tem repercutido muito aqui no 6 Horas Notícias, que é a questão das drogas. As drogas têm feito muitas vítimas aqui no estado, principalmente os jovens. Mas em Manaus, um projeto tem ajudado dependentes químicos a lutar contra esse mal e voltar para as famílias recuperadas. A reportagem é de Luiz Rodrigues e Walter Araújo. Maldição, praga, destruição, doença. Qualquer uma dessas palavras descreve a dor de quem conviveu com as drogas, direta ou indiretamente. Na guerra entre traficantes pelo domínio das bocas de fuma em Manaus, ainda há espaço para projetos de recuperação dos dependentes químicos. O Quero Falar do Instituto Abílio Pontes é uma dessas iniciativas salvadoras. O projeto iniciou há um ano e meio aqui no bairro do Redenção, com o intuito de ressocializar moradores de rua, tanto homens quanto mulheres, com dependência química. O trabalho iniciou com 10 pessoas. Hoje já são 40, mas o cadastro passa de 100. O projeto iniciou-se há um ano e meio atrás, fazendo abordagem nas ruas de Manaus, no centro, nos bairros, onde nós temos aqui assistentes sociais, temos psicólogo, enfermeiro, médico, uma equipe multidisciplinar. A pessoa apresentar interesse, aí a gente faz todo o procedimento de inscrição, faz a... colhe todas as informações, né? Familiar, porque o segundo passo é buscar a família, né? Pra fazer a ressocialização. Homens entre 25 e 40 anos, com baixo nível de escolaridade, esse é o perfil mais frequente dos dependentes químicos de Manaus. Para eles, o acompanhamento psicológico é uma necessidade. A gente faz um trabalho individual, aí depois a gente começa pela segunda etapa, que faz terapias em grupo, né? Que a gente dispõe de dois dias na semana. Na primeira semana a gente trabalha com o co-dependente, que é a família, né? E na segunda semana a gente começa a trabalhar com o paciente em si mesmo. Os pacientes recuperados mostram gratidão pelas pessoas que os acolheram, mas ficam tristes ao lembrar do passado conturbado. Eu já tinha perdido a confiança da minha família toda, não podia mais entrar em casa, só vivia na rua, no nome das drogas jogadas na rua. Anos atrás foi quando tentaram me matar. Me deram 12 tiros de pistola, acertaram 7 tiros em mim, e façam um perrengue no hospital com a minha mãe. Isso foi muito complicado para a minha vida, foi aí que eu decidi mudar de vida. A família é bastante afetada quando alguém entra na roda viva das drogas. As mães, sempre elas, precisam aprender a lidar com o drama dos filhos. O projeto serve de orientação e saber como lidar, então é muita conversa. Ele voltou a trabalhar porque ele não trabalhava mais, ele furtava para sustentar o vício dele. Então é ocupar a cabeça. O projeto aqui, ele mostra isso. Olha, eles vão fazer curso, já tem curso no projeto, com o trabalho. A maioria daqui das pessoas que estão frequentando aqui vão trabalhar. Então tudo isso serve como um meio de afastar ele do caminho das drogas. Agora é esperar que mais pessoas como essas possam ter uma segunda chance, pois a vida precisa ser vivida, e vivida de forma saudável. É uma nova chance de vida, né? A gente sabe o quanto é difícil a pessoa que está envolvida no mundo das drogas aceitar um tratamento, aceitar ir até uma clínica. A gente já mostrou muito aqui o sofrimento das mães, principalmente, né? Você que está em casa, que é mãe, que tem um filho dependente químico, sabe muito bem o sofrimento que é. As mães muitas vezes fazem de tudo, aí se esforçam, né? Para tentar levar o filho a uma clínica e não conseguem, porque realmente é muito difícil que o jovem aceite aí se tratar. Mas são projetos como esse que com certeza fazem a diferença. Olha, agora a gente fala de um assunto que requer muita atenção. Os registros de morte por suicídio cresceram na ponte Felipe Hidal, que liga Manaus ao município de Iranduba. Desde a fundação em 2012, 58 pessoas se jogaram nas águas do Rio Negro e morreram. Só nessa ponte, a polícia atende até seis casos diários de tentativa de suicídio. Lá no Rio Grande do Norte, no Nordeste aqui do Brasil, o governo federal liberou até recursos para construir uma barreira de vidro em uma das pontes que registra o maior índice de suicídios do país. Mas o que leva uma pessoa a tirar a própria vida é o que você vê agora na reportagem. Ela é bonita, vaidosa, bem-sucedida. Nausila sempre teve tudo para ser uma mulher feliz e de bem com a vida. Até que um sentimento negativo fez com que ela abandonasse de vez a alegria e desse lugar a uma tristeza profunda. É uma falta de vitalidade o que a gente sente. Realmente a gente para de acreditar em si mesmo, para de acreditar em planos futuros. A dor era tanta que Nausila pensou em cometer o maior erro da vida dela. Porque chega um momento em que a gente realmente acredita que não tem mais solução. Que a morte é a única possibilidade de resolver, de acabar com a dor. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma pessoa morre a cada 40 segundos vítima desse tipo de situação. O país com o maior número de casos é a Índia. O Brasil ocupa a oitava posição nesse ranking. Aqui no Amazonas, só aqui, da ponte sobre o Rio Negro, 58 pessoas tiraram a própria vida desde que ela foi inaugurada em 2012. Só na ponte Felipe Dau, a polícia militar costuma atender até seis casos diários de tentativas de suicídio. No estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, a ponte Newton Navarro, na foz do Rio Potengi, se tornou destaque nacional durante uma campanha de prevenção ao suicídio, promovido pela Igreja Evangelica. Só este ano, 413 pessoas se lançaram do vão central da ponte, de 55 metros de altura. Uma média de mais de três pessoas por dia. O alerta fez com que o governo federal liberasse recursos para a construção de um muro de vidro no local. Por ser uma placa de vidro, ela garante a segurança e também faz com que nós não percamos o nosso cartão postal. A depressão está entre os principais fatores que levam a pessoa a querer tirar a própria vida. Por isso, a importância de estar atento a sinais como falta de esperança no futuro, sensação de pensamentos vagos e distração, visão de uma vida sem significado, como se fossem capaz de controlá-la, níveis altos de ansiedade e irritabilidade, falta de energia e até mesmo um trauma recente, como luto, separação ou relacionamento. Existem muitos casos, sim, de suicídios ligados à depressão, que para a Organização Mundial de Saúde, em 2030 vai ser a patologia que mais vai acometer as pessoas, a depressão. Então a gente precisa investir em serviços de saúde mental. Nausila conseguiu pedir ajuda e encontrou a cura para esses dilemas. Hoje ela faz o possível para ajudar o maior número de pessoas a encontrar dentro de si a vontade de viver. Assim como eu acreditei no passado, a pessoa pode acreditar que sozinha ela pode resolver um problema que na verdade é médico. Porque é muito importante a pessoa se sentir acolhida e não se sentir sozinha. Que linda, Nausila, não se sentir sozinha é essencial, viu? Muitas vezes dentro de casa, as pessoas, os pais, os familiares, ou até mesmo os amigos podem observar, né? Muitas vezes as pessoas se fecham aí e acabam por algum problema, não compartilhando e acaba vindo a depressão, que como você viu aí na reportagem, infelizmente é a doença do século. Não é brincadeira, não. Depressão mata, né? E a gente pode ajudar essas pessoas conversando, tirando elas da ociosidade, ocupando a cabeça com coisas boas e com Deus acima de tudo. Olha só, gente, você já acordou? Você já tirou sua foto aí com a gente? Vamos tirar uma foto com o nosso telespectador, Ricardinho? Vamos lá! Vai aí! Mais uma! Bota o WhatsApp na tela pra mim, é o 99327664999. 327664999 é o WhatsApp do nosso programa pra você mandar sua foto comigo. Manda a foto do seu café da manhã pra fazer aquela invejinha, já que eu ainda não tomei café. Manda seu nome, seu bairro, de que município você está falando, que daqui a pouquinho, já no próximo bloco, a gente vai mostrar quem é que está com a gente aí ligadinho no 6 Horas Notícias nesse início de semana. Agora são 6 horas e 16 minutos, não sai daí não, hein? Eu volto já!